Música Penha, explica pra gente qual a natureza desse evento, por que que está acontecendo esse evento hoje aqui? Esse evento que hoje está acontecendo porque é o fortalecimento da ciste municipal daqui do município de Belfor Roxo. E o que que aflige mais o trabalhador aqui em Belfor Roxo nesse momento? Olha, não é só em Belfor Roxo que aflige a questão do trabalhador. A nossa intenção aqui hoje é o fortalecimento desse controle social, que aí é na pessoa do coordenador municipal da ciste, que é o senhor José Gentil. Sim, o trabalhador de Belfor Roxo, com essa discussão de hoje, a gente acredita que é um fortalecimento para a saúde de todos os trabalhadores, não só trabalhador do poder público, mas sim das empresas privadas também, aonde está se despertando e mostrando mais um pouco com ampla o que é a saúde do trabalhador. Isso vai trazer o que? Economia, né? Em algum sentido, porque as notificações quais não estavam sendo feitas em questão de o que é acidente de trabalho, o que é saúde ocupacional. A partir daí então, a gente acredita que as portas de entrada que é hospital municipal, unidade mista lote 15 e UPA, vai assim estar fazendo com mais propriedade, sabendo que a gente já sabia que teria que fazer, mas porém não estava fazendo como tal. Então a partir daqui a gente também está, essa divulgação, vai poder assim estar cobrando, que aí ele vai ter mais certeza do seu dever cumprido. O que vai acontecer hoje aqui? Que tipo de atividade serão praticadas aqui hoje? Hoje aqui já foi feita a primeira mesa, com a presença de todos, o pessoal do Estado, representante do Sereste Estadual, que é o Centro de Referência em Saúde Trabalhador a nível de Estado, representante do nosso Sereste aqui de Nova Iguaçu, na pessoa da Daniela Sanderberg, que é a nossa assistência social, e também aqui na presença do Vandes, que também compõe Tecnos Serestes do Caxias, da Metro 1 nós temos dois Centros de Referência em Saúde Trabalhador. E assim, o coordenador que eu disse a nível de Estado, na pessoa do Antônio, também a Silvia, presidente do Conselho Municipal, que a gente trabalha com controle social, com o sindicato, que também pertenceu à mesa, o senhor Gentil, como já disse que é o coordenador da mesa, para ele estar palestrando ponto por ponto. Logo em seguida, a segunda mesa agora, vai ser a brilhante palestra do meu amigo Vandeson, que é o que eu respeito, que para mim ele é expert, ele não é 10, ele é 1000. E aí eu fui convidado, enquanto o Sereste, Centro de Referência em Saúde Trabalhador da Baixada Fluminense, do município de Caxias, para estar contribuindo. E a gente aqui, como trabalho integrado, a gente sempre contribui. Então hoje eu trouxe uma contribuição para eles, que é trazer alguns aspectos legais da saúde do trabalhador, ou seja, o que diz a legislação, para dar instrumentos para que esse controle social possa trabalhar mais eficazmente na sua função de fiscalização e controle. Ou seja, o que diz a lei, o que compete aos municípios fazerem em termos de saúde do trabalhador, o que compete aos Serestes regionais fazerem, e o que compete ao controle social fazer, legalmente falando. Então essa é a contribuição que eu vou tentar dar para ajudá-los hoje. O Conselho Municipal de Saúde hoje está presidido por... Eu sou da sociedade civil, represento o controle social, e nós temos a Comissão Municipal de Saúde do Trabalhador, na qual nós temos a participação. Igual prevê a resolução 333, paritária, dois membros da sociedade civil, um trabalhador e um do usuário. E a gente tem feito, nós fizemos algumas interseções essa semana, que foi ir às unidades de urgência e emergência, para saber se lá estão tendo todas as informações necessárias para poder garantir os profissionais na área de saúde lá. Nós podemos contribuir, na realidade, além de ser um evento que cria unidade, entre o elo entre assiste estadual e assiste municipal, daqui de Belfort Rocha, que está se organizando, assiste estadual também está se organizando. Nós também temos uma tarefa muito grande, que é a quarta conferência, que se aproxima em 2014. Então nós viemos, excepcionalmente, falar da questão da conferência, da quarta conferência nacional, que vai acontecer em 2014, e que nós precisamos fazer as conferências municipais, a conferência estadual, para podermos desaguarmos na conferência nacional. Então, na realidade, é um preâmbulo, é um início, nós começamos a discutir a organização das conferências que vão vir em 2014. Esse é o nosso secretário de saúde do município. Qual a participação da Secretaria de Saúde nessa atividade da saúde do trabalho? Bom, em primeiro lugar, a gente está aqui, em nome do governo, para mostrar que a gente tem interesse de estar, cada vez mais, melhorando a questão da saúde do nosso trabalhador. Valorizando ele como profissional, melhorando a qualidade do atendimento dele, que é oferecer uma infraestrutura, oferecer material, equipamento adequado para esse funcionário poder trabalhar, além de realmente estar em um ambiente humanizado, que ele se sinta bem, seja qualificado para isso, para que ele possa exercer um bom trabalho e atender o nosso usuário com o carinho e com a qualidade de atendimento que o usuário merece para estar resolvendo o problema dele. Me diz o seguinte, como funciona essa questão da saúde do trabalho na visão da Secretaria? Existe um setor dentro da Secretaria que atende especificamente a isso ou isso é focado dentro de cada empresa, em cada grande grupo sindical? Como é que isso funciona? Bom, a gente tem dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Vigilância Sanitária, um departamento, uma coordenação de saúde do trabalhador, que faz em parte uma equipe multidisciplinar, que é médicos, enfermeiros, assistentes sociais, e que faz esse monitoramento junto à rede municipal, que é a rede própria, os nossos funcionários, que atualmente são 3.400, se alguma coisa, funcionários, além das unidades privadas que são fiscalizadas, que são as empresas, que são os estabelecimentos comerciais, dos mais ou menos 500 mil habitantes do município, que são fiscalizados por esse departamento de saúde do trabalhador, que hoje existe dentro da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde. Então podemos acreditar que depois dessa reunião de hoje, vamos sair com propostas mais favoráveis ao trabalhador, para a sua segurança no trabalho, é isso? Isso, esse é o primeiro encontro no município. Então, assim, é o pontapé inicial de uma série de eventos que irão estar acontecendo aqui dentro do município. A gente já tem uma lei que diz, que cria esse departamento, que a gente está implantando esse ano aqui no município, a gente criou esse setor que não existia, essa equipe multidisciplinar está sendo constituída, e assim, é o pontapé inicial de uma série de coisas que estarão vindo aqui, de serviços que estarão somando para a gente estar podendo melhorar a saúde do trabalhador dentro do nosso município. E nós, a Secretaria de Saúde, estaremos acompanhando juntinho, marcando junto todo esse desenvolvimento, correto, secretário? Correto, estamos aí para somar, para melhorar cada vez mais o nosso governo, aqui, em nome do prefeito Denis Dautman, que quer fazer com que a saúde realmente funcione e que seja um diferencial para o município e para a Baixada Fluminense. Que é uma bandeira dele, né? Isso mesmo, saúde, segundo ele, saúde e educação serão a bandeira de governo dele, e nós, representando a saúde aqui, vamos fazer a nossa parte, com certeza, para fazer a diferença. Música Música Música